Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBKAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como calcular a radiação solar no ARC-GIS, ok? Então para você calcular a radiação solar você precisa ter um modelo digital de elevação que contém as altitudes, no caso aqui eu tenho uma bacia hidrográfica do Rio Cotia, e aí você vem aqui no ARC-GIS, vem no campo de pesquisa, aqui no pesquisar, e aqui você vai digitar em inglês, o meu ARC-GIS está em português, você vai digitar assim, só solar, que vai ser essa primeira opção aqui, radiação solar da área. Você vai clicar, e aqui ó, raster de entrada, a gente vai colocar o MDE, raster de radiação global de saída, radiação total, eu vou clicar aqui e vou dar um nome, então vou salvar aqui mesmo como radiação global.tif, latitude é horizontal, é opcional, tamanho do céu também é opcional, e aqui você vai configurar o tempo, né? Então você pode calcular, por exemplo, dias especiais, ele calcula para o solstício de verão, equinócio e solstício de inverno. Você pode calcular também dentro de um dia, que seria no caso um dia só do ano, né? Você pode escolher aqui a data, né? E aqui o tempo inicial e final, né? Então, geralmente a gente calcula para o ano inteiro, então eu vou vir aqui, ó, múltiplos dias em um ano, né? E aqui eu vou colocar, no caso aqui, ano inteiro com intervalo mensal, então eu vou colocar, por exemplo, o ano de 2021, tá? Intervalo de hora, você pode colocar meia e meia hora, padrão de meia e meia hora. Parâmetros topográficos, se você clicar aqui, ó, você pode dar um exagero vertical para o altitude, fator Z. Tipo de entrada, né? Sempre deixa a FromDen, que ele vai calcular a declividade e orientação da vertente em função do modelo de estado de elevação, tá? E a direção de cálculo aqui seria 32, né? Que seria submúltiplo dos pontos cardeais, que é o próprio topografia complexa, tá? E o mais importante aqui que a gente tem que colocar, né? Parâmetros de radiação a gente não precisa mexer. Aqui no saídas opcionais, né? É interessante você também salvar esses outros rasters, que é o da radiação direta, né? Da radiação difusa, né? O que é difusa? Aquela radiação que é bloqueada pela atmosfera camada de ozônio. E também o raster da duração da insolação, ou seja, com o tempo fica batendo sol naquela região, né? Então eu vou salvar todas. Lembrando que a principal é a global, é a soma da direta mais a difusa. Então eu vou clicar aqui, então eu vou salvar como radiação direta. .tif, né? Tem que colocar aqui o .tif. Aí aqui na outra eu vou clicar no botão, vou colocar como radiação difusa. .tif. E aqui eu vou colocar duração direta em horas, né? .tif. Lembrando que a unidade de saída, né? Vai ser watts, horas por metro quadrado, né? A unidade de medida da radiação solar. E aí é só dar um OK, tá? Confere aqui como você quer. Só dar um OK e ele vai processar. Quando terminar de processar eu volto. Então pessoal, terminou de calcular aqui, né? Então demorou mais ou menos uns 25 minutos esse computador para calcular a radiação. E aqui nós temos os produtos, né? Eu tenho a duração direta, né? Radiação difusa, radiação direta, global, né? E ficou faltando aqui a refletida, né? Bem, aqui a gente tem o quê? Valores watts, horas por metro quadrado por ano. Então, por exemplo, duração direta quer dizer quanto tempo durou a radiação solar durante o ano inteiro, né? Então valores mínimos, 2.822 até 4.244 horas, né? Aí nós temos depois a radiação global, né? Que é essa daqui, ó. Que ela vai de mil, na verdade 1,82 megawatts, né? Máximo e o mínimo 1,16 megawatts, né? Que tá aqui 10 a sexta. A gente pode ver, ó, que a radiação global, ela é sempre maior que a difusa e a direta, né? Porque a maior incidência na radiação global é justamente a direta, como a gente pode ver aqui, tá? Então, esse é o estudo, né? Você pode usar isso aqui para gerar os mapas e fazer áreas de... Áreas potenciais para instalação de fazendas de placas fotovoltaicas, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.